A Polícia Civil de Mato Grosso prende na cidade de Pontes de Lacerda, na divisa com a Bolívia, Rafael Ferreira de Almeida. Ele é acusado de matar o delegado Célio Cassimiro Tristão, em Goiânia, durante assalto no mês de dezembro do ano passado. Rafael Ferreira de Almeida foi preso pela Polícia Civil de Pontes de Lacerda, estado de Mato Grosso, que fica a 400 quilômetros de Cuiabá, quase na divisa com a Bolívia, onde estaria morando há cerca de 40 dias. Ele foi preso por força de mandados de prisão da Justiça de Goiás. Rafael de Almeida é suspeito de praticar vários crimes, entre eles o assassinato do delegado Célio Cassimiro Tristão, ocorrido em dezembro do ano passado, durante um assalto supostamente praticado por Rafael. Por telefone, o delegado que o suspeito admitiu ser o autor do assassinato de Célio Tristão. Admitiu, entendeu? Ele admitiu, sim. Rafael de Almeida estava preso pela morte do delegado Célio Tristão, mas foi solto de forma equivocada pela Casa de Prisão Provisória em julho deste ano. A Justiça de Trindade o inocentou num processo que respondia por roubo e emitiu um alvorá de soltura. Mas mesmo com a prisão preventiva pela morte do delegado, acabou sendo colocada em liberdade pela administração penitenciária, que não checou essa informação. Rafael de Almeida possuía quatro mandados de prisão contra ele por homicídio, roubo e receptação. De acordo com o delegado de Pontes de Lacerda, o preso pretendia fugir para a Bolívia, mas agora será trazido de volta para a Casa de Prisão Provisória.